Olá amigos, aqui é a KidKara, continuando a nossa série Let's Play The Final Fantasy VII Rebirth aqui no Playstation 5. Estamos agora na maravilhosa Costa del Sol, estamos aqui com muito sol, como diz o próprio nome do lugar, com o próprio clima de férias aqui, o clima meio havaiano, com as garotas ula ula. Tem um pouco de tudo aqui, mas temos que começar a ver para onde ir, né, que a gente acabou de chegar aqui no comecinho do vídeo anterior, tem objetivos ali para cá, dá para entrar com um veículo no resort, dá, ué. Tá, reserva de fato não temos, então, com licença. Ah, agora desceu? Tifa! Ah, tifa! Tifa! Ah, ufa! Jony? Ufa! Ufa! Mena-san, oi-sa-sobri desu! O-ge-nki sode! Uh, jony-moo! O-co-de-nani-siteru no? O-co-do-jony! O-co-do-jony! En ovo-do-jony! Hum-siteru no? Saito! Apenas o.. Tifa! Eita! O-co-do-jony! Especialmente que façamu último lugar para ser o prêmio. O-co-do-jony! Lei-l heute-l? O-co-do-jony! 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 Não, não é? Você não está dentro de nós? Não, não é? Então, vamos lá! Não, não! Vamos lá, rápido, rápido! Ah, melhor que nada, né? Você não tem que conseguir, não dá para adicionar! Eu quero aqui o meu... Não, eu tenho aqui! Eu não tenho aqui, mas... É uma coisa muito bem, né? Não, não é? Meus dizer, isso é muito largo, mas... Eu acho que não tem uma roupa de trabalho! Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada... Não tem nada, não tem nada, não tem nada... Se você está na rua, se você está no rádio, Se você está no rádio, por favor, Se você está no rádio do meu cliente, Se você não está no rádio, Fizeram esse trecho aqui para não poder usar o veiculozinho ali, parece que sabiam que Alguém vai tentar O que é? É isso aí, é bom Claro, claro Seafаго-câcho, não está vendo? Eu não consigo ver. Não consigo ver. Olha! Ah! Aqui está! Aqui está! Aqui está! Vamos lá! As plaquinhas, tudo feito a mão ali, tudo torto. A mulher que dormi na rua também. Bem-vindo ao Seaside Johnny! A casa é o Tifa 101 e o Airis 102. Os caras são os 1035. O preço é? Para o Tifa é um grande serviço! Hoje... Ah, desculpe. Eu me chamo a Kato. Hoje é o seu dinheiro. Por favor. Ah! Bem-vindo ao Vídeo. Você vai para o Parque senção? Então, você vai para o Bêchinho, você vai para omsa. Mas você vai para ir para o Vídeo. A Cisõe, você vai para o Mente. Sim, sim. Então, noche-hodo. Noche-hodo? Quando é? Bem, é assim, então... Yuru-yuru-to. Né? Né? Maqueta, maqueta. Então, veja lá. E... Não, não é? Vamos dar uma pausa nas lutas, curtir a praia, curtir a vida boa, hein? Hehehe... E, porra... É isso, né? Então, vamos lá. Poder dar uma roupa mais refrescante ali, né? Bom, nosso quarto é qual? Esse aqui? Ah... Ah, tem até a livrinha ali, pô... Iluminação... Tá... Tá bom. Dá uma olhada na decoração aqui... Já era um item de cortesia, cadê? Ah, não. É pra guardar a espada, né? Ah... Ah, eu não teria tanta fé assim na segurança, mas... Ah... Perdidos na praia... Olha o nome da missão, ó... Não deve deixar aí, né? Ah... Ah... Deixa ela sair, então... Ah, o cara só vai aí para falar mal do negócio dos outros, pô? Deixa o homem trabalhar lá. Agora quando é entrada do hotel é uma passagem dessa também, né? Ah, o cara só vai lá. 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 Ah, não! Amor. Apesar da vestimenta dos encapuzados, uso o traje de banho obrigatório para acessar a praia. Participo do evento Corte do Amor para ganhar cartas de companhia e troque as por trás mais apropriadas para curtir a praia. Ah, e aqui então trocaria as cartas que a gente não tem ainda. Vamos ver. Ah, tem alguma coisa pra cá no mapa. Ah, Rumbari, tá? É, é. Ah, Rumbari. Ah, peraí, peraí, peraí. O客, você é o seu lado, né? O seu avião é o meu caminho, né? O seu avião é o meu caminho, né? O que é isso? Mas, deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, não, vamos lá. Eu não tenho medo de me apontar. Ei, eu não tenho medo de me apontar! Ah tá, algum sai, tem nem meio de condição, não sei. Ah tá sendo muito conservador ali, dá pra correr a mira tá, e aí cadê ele? Ah tá, tem uma ali embaixo, boa. Ah como é, de pé, de ponta ali, não entendi, eu tenho que dar vários tiros, ah é pra dar vários tiros, ah é pra dar vários tiros. Ah não vale a pena eu acho, demora muito aquele ali. Ah dá pra ir melhor do que isso, a meta era 15.000, foi 3.350, dá pra ir de novo? Piqua-Itsu Ah, pior que não dá para ir de novo não, né? Ah, Dario, nível 3 então é 15 mil e ganha uma matéria de tempo. Vamos tentar mais uma vez, só que a gente já está aqui, se eu não melhorar a pontuação a gente parte para outro. Acho que perdi muito tempo tentando quebrar as coisas ali, vamos ver. Pega todos, ah, o que dava pelo menos, bora, 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 bora. Aqui podia ter esperado os bichinhos do lado. Eu vi para frente ali, mas tudo bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Foi melhor, hein? Boa, boa. E ó, só de decorar um pouquinho, já chegava na meta ali. Tá, agora já conseguiu então tudo ali. Vejamos qual é o próximo minigame. Vai dar toda a velocidade aqui, né? Ah, não é aqui, ó. Ah, é um pouco. Será que você está procurando o seu parceiro? Bem, né? O seu parceiro é o seu parceiro. Esse evento é um time de campeonato para o seu parceiro. Então, se você não conseguirá vencer com o seu parceiro, eu não posso participar de uma vez em uma vez. Não posso dizer nada. Eu não tenho que ganhar, então... Se você não conseguirá vencer com o seu parceiro, você não conseguirá vencer com o seu parceiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos acabar. Agora, quem é o próximo挑戦ista? Tem três rounds. O que ganha aqui? Carta 23. Ah, aqui ele não mostra ainda. O que é ainda mais divertido, que é uma partida de Queen's Blood, quebra-cabeças. Seu adversário jogou cartas na mesa. Para vencer, coloca as suas no lugar certo, no momento certo. Vamos ver então. Bom, então... Ah, só tem três slots ali, né? Mas tem duas cartas de dois ali. Vamos ver. Ah, aqui é! Vamos tentar... Mas o primeiro é que a gente perde aqui, né? Porque tá ganhando três. É, esse aqui não... Não deu bom, não. Desculpa, não foi falta de esforço, foi falta de... De inteligência. Mas não tem muita combinação possível não, porque tem que começar com esse. De... De... Bom, vamos ver. Se a gente começasse perdendo essa aqui, então... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, acho que esse aqui vai ser melhor, quer ver, ó, porque ganha duas fileiras, era essa a conta, é isso aí, agora deu certo, ela vai fazer cinco pontos contra quatro ali, é isso, pequeno puzzle de Queen's Blood aqui, Obrigado aí, nova carta, fica pra gente presente, e aí o próximo, se for só carta de recompensa, vale menos a pena, né, vamos lá, acho que tem que conseguir gerar, ah não, já tem aqui um com três, né, Esse aqui é um pouco mais enrolado Ela até consegue fazer mais um pra cá, mas vamos Eu não acho que seja pra botar esse aqui de cara não, deixa eu saber Tentei, tipo, botar tudo numa linha só e perder as outras aí, né, ele é 14 nesse, mas ele tá somando ali 16, então Não, não seria isso, tá É, mas aqui também não, não daria pra fazer nada, então Também não, também não, não seria o caso É, bom que a gente tá perdendo, né Feio as outras linhas ali, hein Deixa eu tentar uma outra coisa Acho que não tem como mudar esse chocubo pra outro lugar, eu acho A gente tá CATÉ, uczo, certo, sim, não deixe a evolução Cairo, porque o visual do queienie joga no caso É, tá vendo, né schedule histogramaão Que tipo de equivo festival é, perto de cima Depois de cima de cima Que tipo de equivocação Prega tudo bem 16, não tem que esquecer Que coisa Eu nunca teria feito isso mesmo, né? Olha, deixa eu ver, talvez tenha algum outro efeito na carta que eu não tô sabendo aqui. Cadê o... Aumento em duas vezes as cartas nas casas afetadas. Aumento em um poder para cada uma das minhas cartas melhoradas. Ganhar três posicionais se vencer a fileira. Deixa eu ver aqui. São três a mais mesmo? Ah, ganhei três, era mais fácil do que parecia ali, pô. Não tinha lido só. Já tinha feito certo de cara então, né? Acabou apresentando a carta ali, mas ganhou o cartão de companhia do Cloud também. Então vale a pena completar esse minigame, vamos ver. Não era difícil a outra. Eu é que não consegui vendo o número ali. Bom, vamos ver. Ah, ele aparece embaixo. Sendo jogada, vai botar o Mugol Mago e o Mugol Bardo na mão. Isso daqui não tem habilidade. Alguma, mas... Vou botar aqui porque eu não sei o que ele vai fazer. Vem as duas aí. Cadê agora? Aumenta em dois o poder das cartas aliadas nas casas afetadas. Seria as duas para baixo a partir dali. Reduz em quatro quem tiver na outra casa, que é aquele... É que ele não consegue ir mais além ali. Tá, calma. Vamos recomeçar agora que a gente sabe o que que ele faz. Acho que a partir do momento que ele gera outras casas, é que não faz sentido que ele não esteja ali, né. Ah, calma. E aí. 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 e aí a gente pode melhorar esse e aí pode ganhar essa fileira aqui ó acho que basta né 6 5 11 é tá bom tá bom cartinhas boas aí então ótimo veio truco e aí 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 o Eu não tenho certeza que você não está com a minha expectativa. Você é uma pessoa. Você está gostando de se encontrar em algum lugar. Então, vamos lá. Ah, você já ganhou? Você pode jogar uma vez em uma vez. Então, você vai jogar em uma hora. é ruim esse bloado mesmo, né? só tem cartinha nova aí, pode vir ah, o próximo é já na praia, né? vai ter alguém... aqui não, calma porque acho que tem mais coisa que possa fazer acho que entro por aqui, ó ah, tá tá, então sem traje de banho não se vai além ali o Chadley aqui 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 tem ponto ó ele custa mais então beleza então depois vamos lá aqui tem várias cores do veículo também, ó tá 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 aqui aqui tá 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 ó tá ó tá tá ó ó ó ó ó ó Cadê o evento aí, a gente fez mil, ganha super pulsão, se a gente andar ali, quatro mil, ganha mais coisa ainda. Obrigado, obrigado! O cliente foi inscrito no Weeley Campain. O cliente foi inscrito no Weeley Campain. Obrigado, obrigado! A licença de veteranos foi inscrito. Onde está o Weeley Campain? Está bom que ele continua acumulando a metragem ali. Agora, quatro mil, seja bastante coisa. Nossa, dá para demolir o lugar ali também. Vamos pegar aqui então, vai. Ah, que ele. Ele dá a opção. Conjunto simples aí, para passar o dia surfando. Conjunto casual, para se sentir livre, leve e solto, como um pássaro. Ah, os dois custam um só, né? Então, está aí. Vi seu trás de banho, um dos provadores da cidade, como na entrada da praia e perto da pousada, bem na mar do Johnny. Vamos achar então. É, eu achei que por aqui teria, mas... Vamos até o outro lado ali para ver. O importante é... É conseguir ir lá para baixo. Nada ali também. Ah, aqui ó. Olha, está aqui a roupinha. Pronto. Pode se trocar numa boa. Grande visual, olha. Olha, deixa eu só ver se é outro camarada aqui. Será que tem outra roupa? Não viu a... Ah não, é a mesma. Vendem a mesma coisa do... Do outro ali. Olha essa loja aqui. E esse bracelete aqui é bom, hein? Muito cobiçado, só vai dar para comprar um, mas... É bom para todo mundo esse, né? Bom, agora vai deixar passar ali para ir para a praia, né? Ah, não pode com... Ah, eu tinha ali o... O treco para trocar de roupa. Será que a gente anda aí o... Os metros todos, já que... É só segurar ali. Continua contando? Ah, ele conta mesmo sem sair do lugar, eu acho. Ah. Quais eram as recompensas mesmo? Deixa eu ver ali do... Já vai fazer dois mil mesmo, chegando ali, olha. É o que, ela lá em cima ou? Ah, ela não deixa... Deixa eu ver essa placa aqui também. E é ali na frente, na real. Ah, não tem tarefas, tá bom. Ah, dois mil... Ah, dá para ter um brote do pedômetro, né? O que o teu filhola é a ideia de... Inicio, o que você quer fazer com acesso à sua fila? Ou seja, não há aquele rival que você puder derrumpir. É, literalmente um longo caminho, né? Deixa eu dar uma salvada aqui. A roupinha. Boa. E aí quem sabe depois ele deixa continuar andando também. Não, acho que a gente vai embora depois disso, né? Vamos. Vamos. O que você está indo? O que eles estão? Não é um grande grande. Oh, alguém está? Parece que o chão se集ou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Finalizar certo Tem outra bola em jogo Tá, cadê? Não tô vendo ela Ah, tá ali Ah, vai lá Uh, no cantinho ali Agora o negócio é tirar ponto Do time de ouro ali Isso, tá Agora tem que fazer gol no azul Se der Não Tá, boa Taca pra lá, toca pra lá Isso Fica defendendo Nossa, uma galera com Com três aí Tira daqui Tira daqui Não, não, não Isso Ah, valeu, hein Não valeu Puts, não valeu Ah, valeu Eita Chegando uma galera ali também Ah, aparentemente funcionou aí O minigame não era bem como eu imaginava, né Cadê a... Ah, podia ganhar ali, ó Coleira prateada Esmeralda Esmeralda Também Ou ficando em primeiro Ganhava mais ainda Vamos Vamos mais uma dessa aqui, vai Já agora deu pra entender um Um pouco melhor como funciona Bora Começa com uma bola só Aí, só Valeu Provelo Comenta Hum, quase ali. Deixa outra bola ali, vai. Cadê outra bola? Ah, tem uma aqui. Boa, diagonal. Tá muito bem, tá muito bem. Preferivelmente fazer gol no amarelo agora. As duas bolas estão ali, né? Então... Boa, boa. Cara, agora é administrar aqui pra vencer o jogo, não? Hum. Boa, boa, boa. Tá mesmo tomando um gol ali. Cheguei. Uma disparada. De novo, de segunda, maximizou o minigame. Tá, vamos... como é que a gente tá em termos de mapa aqui também? Essa lojinha a gente não viu, né? A gente não tem esse aqui, ó. Pingentinho. Tem coisa pra vender? É, um monte de materiais, né? Mas eu prefiro... não vender ainda não. Prefiro dar uma olhada manualmente aqui na... Vou dar um pouquinho com a Elip também. Ali é o lugarzinho pra trocar de roupa. Deixa eu ver aqui... As matérias... Acho que a proteção era melhor. Os Summons todo mundo tem. Por que que faz a matéria de tempo? Permite usar as magias temporais, tá? É, o Red que tá 1 aqui. Não equipado, ó. Mas o modo vingança dura mais. Aumenta a vida. Tá. Agora pelo menos... Todas as instâncias tem que ver agora o... O equipamento, né? Ah, já tá usando... Não, calma. Esse aqui é 40... Ah, não. Esse aqui é melhor mesmo. 67. Esse aqui é bom, hein? A habilidade Super Força. Ah. Acho que esse aqui tá bom. Tá, em termos de braçadeira. Agora a gente vai comprar uma braçadeira boa pra caramba em algum canto, né? Tô tomando uma com 8 de defesa. Tem uma de 18 aqui, ó. Ah, tem muita... Ah, e a melhor de todas é essa aqui, ó. Que a gente comprou agora. Aí cabe bem mais... Bem mais matéria, né? Ah, essa aqui a gente tava mal de... De equipar as coisas lá. Pronto. Os problemas agora tá... Um pouquinho melhor arrumado, embora agora caiba... Mais matéria, né? Pra todo mundo, ó. Já ganhou mais um espaço. Aqui, ó. Tem parado o tempo aqui, então... Cabe várias outras. Matéria de item econômico. Mas não tá equipada, ó. Eficiência mágica. Acho que é melhor... Atacar na... Na... Eficiência mágica. Tá aí. Sobrou um slotzinho aqui. E... Ah, acho que agora tá bom. A gente tá chegando aí a... Uma hora de vídeo também. Na nossa aventura... Praiana. Agora com as meninas. Na sequência, a gente continua... De onde paramos até lá. Agradeço aí pela sua companhia. Valeu mesmo pra todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Queira abraço. E até a próxima. E até a próxima.